Oh, Thor! Preciso ir no médico. O menino estava cansado de ficar sentado com sua irmã. Eba! Estou com fome. Venha! Maçã! Hambúrguer! Minha água! Hambúrguer? Eu gosto de hambúrguer. Só vou experimentar. Gostoso, gostoso! Cadê meu hambúrguer? Nascez? Uau! Iba! Estou com fome. Uau! Pizza? Legumes! Eu gosto de pizza. Não, não, não. É minha. Ah! Preciso de um garfo. Um momento. Pizza gostosa. Perfeito! Como? Garfo. Obrigada. Cadê minha pizza? Eu quero comer. Como? Eba! Eba! Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eba! Eba! Menino. Laranja. Amarelo. Verde. Azul. Roço. Eba! Eba! Frango. Ah! Friends! Frango! Frango! Hum... Talvez eu também tenha frango! Não Sou laranja Eu também quero É meu Mas eu também quero Meu Eu quero Calma Diana, é você? Não, não, não Olha Oh, Thor Preciso ir no médico Oh Oh O que aconteceu? Thor O que você comeu? Hambúrguer Frango Pizza Não, não, não Não são comidas saudáveis Você precisa comer Cenoura Banana Maçã Morango Todas as frutas e legumes Não fast food Cabal Cabal Main Ba-ba-ba Legenda Adriana Zanotto